Aqui, você não tá errado no futebol? Acabei de chegar da pelada. Ah, você me tirou por causa de quem tá sequinho assim? E tu tava malhando? Tava. Por causa de quem tá sequinho assim, sem suar. Isso não é da tua vida, eu gosto de um fufoqueiro. Oi, Joselaine. O que é o inferno? Já falei que é pra queimar as coisas. Isso, queima tudo. Não, esconde. Isso, bota tudo na caixa. É. Não, tu pode esconder a prova. As provas tu esconde. Tá mal. Tá mal. Tá. Tá. Tchau, Joselaine. Tietê, esconder as provas? É porque você tava ouvindo a conversa, Joselaine? Não, tu fala um pouquinho baixo. Ah, saca. Tietê, você tava jogando bola, Joselaine? Tava jogando dentro. Você vira ruim, rapaz. Ô. Vai daí que eu quero acabar de malhar. Jovem, amigo. Toma, mensagem. Porque bunlar pra você ficar um fichuado. Fichuada? Me gosta muito. Te gosta muito? Sì. Sim, mas eu vou fazer uma feijoada diferente, uma feijoada gourmet. Sim, uma feijoada de abacate. Como? Feijoada sem feijões? Sim, ser uma feijoada gourmet. E você vai ter uma feijoada de abacate, que vai ser simplesmente uma delícia. E não vai ter lactose, não vai ter glúten, não vai ter conservantes, não vai ter sódio. E não vai ter grasa também.